Olá, Pocorão. Oi. Hoje é o dia mais favorito de todos. Ai. Ah, minha nossa, o que foi, Pato? Sou o urso? Sim, sou o urso. Sim, sou o urso, então não vai parecer sou o urso. Mas, desculpa, Pato. Ah. Deixa eu ver. Essa é a ideia sou o urso. É, mas essa é o urso, não dá para achitar. Mas, o que? Mas essa é a picadela, Poupa. Mas, tá bem, essa é a picadela. E pode parecer um rodão, rodão. Mas não tem ninguém. Vamos lá. Vamos lá, não dá para isso. Vamos lá. Essa é a baixa da espetada. Peneiro, tem que avançar, Pato. Eu tenho que dar uma cena, não dá para isso. Mas, Pato, o que foi com esse? Mas, fazemos essa perição? Mas, ele mesmo? Procurou. Mas, fazemos esse tampado pareção. Pareção? Mas, o que? Mas, se eu não dá para aparecer. Parecer? O que foi essa coração? Essa é a coração, não dá para ir por baixo. O que? O que é isso? Opa, a gente, é assim. Tá tudo bem, mas... O que é isso? Não tem nada aqui. Isso, eu não estava esquecendo. Ai! O que é isso? Mas, se eu não estava, Pato, eu. Aquele peço, se eu não estava. Mas, o que? Como assim? Não estava, eu todos. Eu todos? Como é que está da noite, sim. Ele caiu. Olha. Mas, ele, dois, meninas, três, e não estava, eu, esses meninos. Meninos? Onde? Tá aí. Mas, se eu não estava, isso. Não estava, isso. Não estava, isso. Não estava, não era. Mas, então, não estava, isso. Qua, 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 qua. Pato, você, pareceu, urso. Umu, 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 umu. Ele só notava o seu urso, não é? E a cor é para ele, se for o seu urso, para ele recém notava, não é mesmo o Bucurão? O que foi, Pato? Você perdeu o seu urso? Eu não estou aqui, mas às vezes é seu urso, então alguma coisa vai parecer isso? Não, não está bem, mas... Mas, isso, mas o que vai parecer uma coisa sem aneões? Não é aneões? Com o que é isso? Mas, eu acho que você também vai parecer... Ai, ai, essa doer a cabeça, doer a cabeça? Mas, não estava isso. Mas, então, vocês, o que Bucurão está fazendo? Um, 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 um... É isso? Está bem? É, mas se é terrível, tem que parecer só se agitar. Agitar, hein? Mas, é claro que não. Está tudo bem. Isso. Está tudo bem. Como assim? essa criante não tava muito tá tudo bem mas mesmo um pouco eu isso não tava mesmo é mesmo, é alguma coisa isso não tava nada bem mas então não tava mais é mesmo, isso não tava mentira não, é claro que isso tá bem, é mentira não tava isso isso só é alguma coisa, rápido temos que parar de lado o pouco eu não sabe quem vai ser isso é mesmo isso não tava aí voando mas ainda não tava não é mesmo pato, você consegue tá tudo bem e eu já tô aparecendo quando faltar até dois um, dois, três cuidado mesmo torre do pato as peças não vai ser para usar cuidado a da chifras é pato cuidado pato se isso ursos ah, ursos não não, hein, pera mas não tava sozinha isso, não tava isso o FIFA para pouco, viu até breve um, dois, um, dois, um um, dois, um, dois, um